E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui na paz, fazendo uns vídeos de buenas, sem camisa, a volta do calorzão galera, é baby, faz as pessoas tirarem a camisa para fazer vídeo novamente, é baby, assunto de hoje não é isso não galera, não é saber se faz vídeo com camisa ou sem camisa não, não, assunto de hoje é polêmico, muito polêmico, galera já começa aqui, no mundo da academia as pessoas ficam sempre reparando, olha só, olha o bíceps daquele como é grande, mas a perna é fino, isso vem tanto do grupo feminino como do grupo masculino, que fica tirando o sal da pessoa, é baby e depois, grupo feminino e grupo masculino também falando, nossa senhora, olha como a bunda dela é grande ah, provavelmente fez plástica, fez algum enchimento, fez alguma coisa, não pode ser natural, ah vá resumindo galera, esse público é um público que fica olhando a estética um do outro, é baby inspirado nos vídeos do chamado Rodrigo Góes, ele está bombando para falar sobre o povo do mundo da alterofilismo, a musculação, é baby, nos fortões, sim e daí ele está bombando, já vi um vídeo falando do Muzi, do Mion e da galera que está treinando toma ou não toma? Toma ou não toma? esse assunto galera, se vocês quiserem ver, vai lá e digita lá, é mas o que eu considero mais importante é saber quais são os defeitos de tomar bomba e na parte estética do homem, especificamente do homem é, vocês sabiam que algo acontece no corpo masculino? hum, você que é mulher, você que é homem, que não é desse mundo, não acompanha, não quer nem saber mas também não quer ter uma surpresa quando encontrar uma pessoa que toma e de repente ter oh, oh, o que é isso? é, ficar impressionado, surpresa é, baby então eu vim aqui para contar sim, já inspirado naqueles vídeos passados que eu já falei um pouco de estética também porque eu também sou do mundo da musculação não parece, parece meio fraquinho mas também sou de muitos, 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 muitos anos e daí, vamos falar dessa parte que veio aos meus ouvidos só recentemente e por que veio só recentemente aos seus ouvidos, Patrick? será que é porque você toma bomba também e daí você ficou preocupado? não veio aos meus ouvidos justamente porque eu nunca tomei bomba nem vou tomar e não quero tomar bomba e não quero passar por isso então conta logo, Patrick, o que você tem a dizer? calma, galera, deixa eu tomar uma água aqui porque a voz está sumindo é, baby fazer vídeo no improviso, vocês acham que é fácil? não? então eu já tenho que tomar uma aguinha para dar uma lubrificada na voz, galera é desculpa aí do mesmo jeito que a galerinha toma uma bomba para ficar fortão é para não ficar desse jeito aqui, ó não a pessoa quer tomar bomba ficar assim, ó é cresceu o músculo mas não é crescer esse pouquinho, não é bater aqui em cima quase no antebraço é por isso que toma bomba, galera é, baby e de forma muito rápida e do mesmo jeito que eu tomei uma aguinha para dar uma lubrificada aqui na garganta e contar para vocês logo sobre isso daí parar de enrolar vocês sabiam que quando a pessoa toma bomba o saquinho, o saco escrotal é que só os homens têm o saquinho ele vai diminuindo humm interessante, Patrick e qual a finalidade disso? porque que eu queria saber disso? ué você que é mulher ou homem? que gosta de homens? e de repente a pessoa lá tira a roupa para você fica pelado eu não vou simular isso daqui porque vocês sabem que eu já estou pelado então se eu levantar vou mostrar tudo e daí o vídeo o youtube vai cortar então galera tente imaginar a cena a mina está lá de buenas esperando de repente o cara tira a calça a bermuda o cara é bombadão fortão nossa que cara mascula que cara fortão nossa senhora e de repente ele deu um saquinho desse tamanho galera é esses são os efeitos de tomar bomba tomar direto na veia agulhada é para ficar enxadão e fortão e dá a impressão que o corpo da pessoa é gigantão em todas as partes o músculo que bate aqui no antebraço é que sai aqui e bate aqui basicamente dá a impressão que a parte de baixo nossa ele bomba ele deve malhar aquela parte também lá embaixo não então é isso galera o vídeo é para isso se você curtiu o que eu falo mais sobre isso aqui deixa seu comentário gostou gostou não quer deixar comentário nenhum deixa seu gostei se inscreva no canal aí galera dá uma forçinha aí beleza quando tiver nosso vídeo youtube vai lá e te avisa valeu galera até mais é nóis